Salve, como estão vocês galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Prey Podcast, o podcast mais abençoado do Brasil. Karina Bach Killuth Galera, estamos aqui hoje em mais uma entrevista com uma família do Barulho. Pessoal, um pessoal super, como é que posso dizer, estourado, né? Temos cantores, pastores, pregadores da Palavra de Deus. Vocês vão ficar de boca aberta quando eu mostrar eles pra vocês. Então, eu já vou pedir pra vocês deixando o like aí. Compartilha com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia. E porque quando eu mostrar pra vocês, o que vai acontecer? Vocês não vão querer mais saber de mim. Então, já deixa o like agora, beleza? A palavra de hoje é quero o OTA. Comenta aí, quero o OTA. Entenderam? Não? Aí que é legal. O jeito que vocês entenderam, vocês vão colocar aí pra gente, tá bom? Então, sem mais enrolação, família OTA. É isso mesmo, gente. Estamos aqui hoje no primeiro podcast. É um prazer estar aqui nesse estúdio maravilhoso. Quero agradecer a Deus, primeiramente. Deus te abençoe, meu irmão, que o céu continua te abençoando. Te guarde. Te livre de tudo mal, de toda inveja. Amém. Estamos aqui hoje, Davi OTA também, meu irmão. É isso aí, gente. Que eu agradeço muito a Deus. É isso aí, gente. Tá planta pra resenha, gente. Crente gosta de resenha. E vocês vão saber tudo hoje. As conversas. E deixar bem claro aqui já no começo, já que, né? É uma conversa bem leve, é uma conversa distraída, né? É, gente. Já pra o pessoal não levar boa pro particular, né? Sem religiosidade. Sem religiosidade. Sem religiosidade. Porque crente se diverte, crente alegre, né? Crente come pizza, crente vai pra praia. Crente tem o melhor da terra pro crente, gente. É ou não é, mano? É, com certeza. Ainda mais, assim, a gente vê pregadores jovens, cantores jovens. E as pessoas ficam muito preocupadas. Será que eles não têm uma vida? Precisa trabalhar muito cedo, né? Mas hoje vocês vão ver que, por mais que eles estão aí nas igrejas pregando, cantando, ainda assim tem um momento, né? De distração ali, um momento de curtir, né? Vocês vão acompanhar isso hoje com a gente aqui. Quem trabalha sou eu. Esses meninos só divertem-me. Quem trabalha aqui é eu. Queria eu ter desde a infância a vida que eles têm. Tranquilão, né, pastor Léo? Inclusive, queria até comentar, eu comentei com você. Eu fui fazer uma visita lá, né? No Ministério Pregadores da Última Hora. Isso aí. E eu fui fazer essa visita. Eu fui lá falar assim, ó, será que o pastor Léo vem? Né? O pastor João Vitor, o cantor Davi. E eu fiquei muito nervoso. Quando eu cheguei lá, eu falei, e agora? Tava lá o João Vitor. E eu já conheci o pastor Léo da live que vocês fazem lá. Pai, é entre parênteses que eu tava na porta, né? Que eu sou porteiro lá. É, tá. Eu sou porteiro. Eu sou porteiro. Ombreiro, cara. Olha, parabéns, hein? Que humildade. Porteiro e João Vitor. É, então, o pessoal vê assim... Tem que trabalhar lá na igreja. Não tem moleza lá, não, hein? Lá na minha igreja, lá o pau come pra eles. Não tem moleza, não. Sou porteiro. Porteiro, na hora de passar voto, a salva ali. Os meninos tão ali, isso aí é admirável, viu? É isso aí. Tem igrejas que a gente vai, os jovens ficam lá, nem olham. Ficam lá no altar, lá no fundo. Trabalhar, né? Mas deixa eu te perguntar, o João recebeu você bem lá ou recebeu mal? Então, o que acontece? Eu não fui direto falar com o João, o pastor Léo. Porque eu falei, já imaginou? Eu admiro muito o trabalho do João, do Davi. Aí eu falei, chega um cara do nada, que vocês nunca viram na vida. João, e como é que você tá? Davi, vamos lá, eu vou te convidar a um podcast. Na minha cabeça, você ia chegar e ia falar, que isso? Quem é você, varão? Chega assim no meu filho de uma vez. Inclusive, eu quero perguntar, já aconteceu? De você estar em algum local e chegar alguém. João, Vitor, Davi. Já, já. Ah, a gente... Acontece muito, né? Em qualquer lugar que você imaginar. Tanto desde um shopping, que a gente sempre... Sempre quando tem uma folga, assim, literalmente, de uma quarta-feira, de uma segunda-feira... Eita! Que é dias que a gente não... Como se, vamos dizer assim, custou uma folga pra descansar... A gente sempre sai. Ixi, tá. Deixa eu ver. Agora vai. Foi. Foi. Aí, ó. Foi. 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 Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aí, ó. Ficou? Pronto. Ficou. Aí, a gente pega, a gente sempre vai no shopping e tal. E sempre posta alguma coisa. E aí, o pessoal conta, assim, a gente vai muito no shopping do Tatuapé, né? E aí, tem um vídeo que eu postei, assim, com um amigo meu. Então, manda um abraço pra ele, né? Igão, tamo junto, hein? Aí, ele pegou, postou um vídeo, o pessoal falou, nossa, achava que você era milionário, pô. Você tá no shopping do Tatuapé. Aí, eu falei, não, jamais, a gente sempre vai no Tatuapé, sempre tem algum funcionário, sempre tem alguma pessoa. É por isso que a gente costuma sempre dizer pras pessoas que a gente tem que ser aquilo que a gente é em qualquer lugar, né? Sim, verdade. Porque, às vezes, você pode estar num lugar mais longe possível, mas as pessoas sempre vão te conhecer, sempre vai ter alguém que vai te conhecer, e dependendo do seu comportamento, elas vão te julgar por aquilo que você tá mostrando ser, né? E, esses dias, eu fui visitar minha avó no hospital, eu passei, tava de touca, tava de chinelo, tava de meia, eu fui visitar minha avó no hospital, tô lá de cabeça baixa, aí eu passo, assim, pelo pessoal do Wilson e saindo da escola, aí alguém grita assim, ô, esse moleque prega demais! Aí, o menino tava comigo e falou, mano, até aqui, meu, até aqui, sempre alguém que tem que te conhecer. Eu falei, então, é por isso que você tem que ter essa seriedade, né? do seu comportamento na frente das pessoas. Teve uma vez, né, que nós fomos no shopping na Alicão Duva, né? Simplesmente, ele parou o Outback. Ele entrou dentro do Outback, ele parou, os funcionários, o gerente, ele parou o Outback todinho. Ganhei até um desconto, né? Porque eu pedi a cair desconto, né? Então, tipo, até imagino, né, que seja assim, porque um milhão, você já ultrapassou da marca de um milhão de seguidores, né, no Instagram. Sim. Cara, isso é muita coisa. É muito gratificante, né? Que ainda não, tem pessoas que te admiram, tem pessoas que gostam do seu trabalho, né? Tem pessoas que gostam, é muito gratificante e é isso que nós temos a agradecer a Deus, né? Porque se não fosse Deus na nossa vida, se não fosse Deus no nosso dia a dia, a gente não estaria aqui, a gente não seria nada, a gente não seria ninguém, né? Sim, com certeza. Se você, na verdade, isso, né, é tanto gratificante quanto responsável, assim, né? Tanto mesmo que tem os elogios, tem as críticas, eu acho que o dobro, né? Então, assim, você tem que ter, eu acho que você tem que ter uma mente muito fértil, uma mente muito focada, para você não deixar ser levado, né, pelas críticas, tanto pelas críticas construtivas quanto também pelas críticas que, sabe, as pessoas acabam criticando, sabe, às vezes por inveja, às vezes por não gostar de ver alguém presente na obra de Deus. Então, a gente procura sempre ter uma mente fértil, sabe, para a gente poder... Você falando nisso, isso é muito verdade, né, que a gente trouxe aqui o Anderson Luiz, né, da Feliz FM, e aí ele estava contando uma coisa maravilhosa que Deus fez na vida dele, né, ele doou um espaço que ele tinha para a igreja, né, para a igreja, a igreja não tinha local, era alugado, aí ele tinha um espaço e ele doou, só que aquele espaço ele alugava para festas, né, e Deus abençoou ele assim, ó, de uma forma que ele ganhou uns patrocínios muito fortes, dos Estados Unidos, né, então ele ganhava muito mais dinheiro com patrocínio, mas primeiro ele teve que doar o local. Aí na entrevista ele falou assim, eu abri mão do meu sonho, dei para a igreja e Deus me deu assim, quatro, dez vezes mais. Dez vezes mais. Aí eu coloquei esse corte, né, na internet, aí veio o meu primeiro hater, como é pequeno, né, a gente está na terceira entrevista aqui, falou assim, não caiam nessa farsa, isso aí é lorota para dar coisa para a igreja, aí eu fiquei pensando e falei, ah, meu, o rapaz nem viu a íntegra do negócio, como ele foi abençoado, então assim, eu, né, fui ali pensando, fui entendendo que talvez ele não viu a íntegra e já foi difícil, eu imagino você com um milhão, deve ter muita crítica. Não, tem umas coisas pesadas assim, o povo é cruel. Fora os, os fake, né, os fake, tem uns fakezinhos lá também que, às vezes as pessoas não tem coragem de falar e faz uns fake e fala de você. Meu Deus do céu, o povo é cruel, o povo é cruel, o povo é cruel. Hoje mesmo, hoje mesmo de, antes de 2008, eu estava vendo uns comentários, o povo é cruel, o povo é muito cruel, muito cruel, muito, tipo de, do nível assim de, pô, de o povo, do povo realmente ser pesado, o povo tem maldade mesmo, o povo, sabe, às vezes você posta algo nem pela maldade, mas sim pela, mas sim por postar, sim por você ser, né, gostar de sempre ter algum conteúdo e o povo cai em cima, né, Matheus? Cai em cima, né, imagino. Tem gente que tem, não compreende, né, como que é feliz você ser da igreja, você poder, é, deitar sua cabeça no travesseiro ali e falar, ó, aqui não é o fim, aqui é só o começo, né, depois daqui vai ter um local muito melhor pra gente preparado. Não, assim, pro pessoal, o pessoal fazer as perguntas, né? Não, colocar as pessoas aqui, viu? Não, mas como que eu vou ler as perguntas pra galera fazer ao vivo? A gente tá ao vivo no Instagram, hein, gente, vai lá. Galera, tô aprendendo aqui também como é que faz essas lives aqui. Dá pra ver daqui, não dá pra ver daqui as perguntas, povo? Consegue ver, Davi? Consegue, né? Aí, ó. Que benção. Queria perguntar até, pastor Leo, a sua família toda serve ao senhor? É, família toda, a gente, né, pregamos, cantamos, oramos, trabalhamos com libertação, revelação, mas eu falo pra você que o preço é muito alto, que nem o João falou, né? Que é ensinado que a responsabilidade é maior do que tudo, né? Se tem um chamado, tem. Mas é grande a responsabilidade, né? Ser exemplo, ser espelho é muita responsabilidade. E toda vez alguém fala assim, você tem orgulho? Eu falo, tenho orgulho. Mas eu tenho mais temor a Deus, né? Porque grande é a responsabilidade você falar da palavra de Deus, pregar o evangelho, né? E uma palavra pode destruir uma pessoa, né? Uma palavra. Você pode tirar alguém da igreja, você pode, e uma palavra, você pode mudar a vida de alguém também, né? A gente sempre tem muito testemunho, muitas pessoas testemunhando, que saiu de depressão, foi curada, tudo. Porque a gente já foi sete países e quase o Brasil inteiro. Então, muitas pessoas, a gente já conhece, sim, já testemunharam pra gente. A gente fica alegre, mas a responsabilidade é maior do que tudo. E tudo começou, foi um voto com Deus. Eu fiz um voto com Deus. Antes de conhecer minha esposa, eu fiz um voto. Eu entreguei uma oferta alta no altar, mano. Por isso que eu falo pra você, o altar ele nunca toma. Essas pessoas que falam de ofertar a igreja, fazer um voto com Deus, elas não têm a noção do poder que tem de você fazer um voto. E eu me lembro que eu fiz o voto, que eu peguei tudo que eu tinha. Meu pai, eu peguei até um dinheiro com meu pai emprestado, um cheque. Depois ele brigou comigo. Queria até brigar. Aí ele brigou comigo, você pegou o dinheiro pra dar pra igreja, não sei o quê. Eu falei assim, mas o dinheiro é meu, né? Eu pedi emprestado, mas o dinheiro é meu. Mas hoje eu colho o fruto, né? Que eu falei que eu queria uma família no altar, né? E nesse voto eu falei assim, senhor, eu não quero dinheiro, porque eu sei trabalhar. Eu tenho duas pernas e dois braços. Mas eu quero uma família no altar. Mas eu não sabia que ia me dar essa família do altar mesmo, entendeu? Eu queria uma família porque eu achava bonito. Todo mundo tinha uma família. E na minha família, todo mundo da família é destruída. E eu queria ter uma família. Entendeu? E eu falei, eu volto com Deus. Falei, Deus, eu quero ter uma família do altar. Porque lá na minha casa, na minha família, todo mundo tem separação. Ninguém, os filhos são jogados pra lá e pra cá. Mas eu quero ter uma família do altar. E aí realmente Deus me deu uma família do altar mesmo. Eu já tinha um problema, né? De relacionamento, mas eu queria ter um relacionamento. Alguém na direção de Deus. Que é muito importante isso. E hoje a gente colhe esse fruto aí que são a minha família. Hoje a gente pregando o evangélico aí pra todo o Brasil e o mundo afora. Aí você vê que a família realmente é do altar mesmo, né? Todo dia tem live lá no Instagram. Vocês lá pregando. Todo dia, todo dia. Tem live, né? No Instagram do João. A gente usa o Instagram do João, que é o Instagram que tem mais... Tem um milhão. Ainda vou chegar lá, né? O meu só tem 10 mil e pouco do Davi. Tem quantos, Davi, o seu? 23 mil. 23 mil. A pastora, 200 e pouco. A Esté tem 40k. Já passou o Davi e a Esté. Sim, sim. Mas estamos aí na luta aí. Mas é grande a responsabilidade, viu? A gente leva o evangelho muito a sério. Inclusive, o ministério de vocês é o Pregadores da Última Hora, né? A gente tem um ministério chamado Pregadores da Última Hora. O senhor é o pastor. Eu sou o pastor-presidente dessa igreja. Fica na Zona Leste, no Itaí Paulista. E a gente estamos já com esse ministério há 13 anos já. 13 anos? 13 anos. Lá onde eu fui visitar vocês, lá no Itaí, a gente pode deixar o endereço para o pessoal que está visitando? Isso, é lá na Rua Jaci Vieira, número 61, em Itaí Paulista, próximo a Carborelli ou McDonald's da Marechal Tito. Vai lá, gente. Faz uma visita para a gente que vai receber vocês todo o carinho. O porteiro lá vai estar o João Vitor lá de porteiro, hein? Eu também. Se você quiser ir na minha casa, o meu endereço é tal, 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 tal. Se vocês querem ir na minha casa, colocar um cartaz, o meu endereço é tal, 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 tal. Se quiser me fazer uma visita. Não, por isso aí eu estou me vendo. É, pode estar vendo. Deixa eu ver também. Deixa eu ver aqui. Se falasse mesmo o endereço, ia dar um engajamento bom, hein? Vazou. João Vitorota, beleza. É, vazou o endereço. O endereço vai mandar os recebidos, que ele gosta. Mas vocês têm caixa postal? O pessoal está mandando uma lembrança? Tem gente que tem, né? A gente tinha, não sei se está aberto aqui. Não, a gente tinha uma caixa postal, mas a gente fechou, porque tem que pagar, né? Todo ano. A gente também parava em casa. Mas a gente manda o endereço, a gente manda o endereço. Não tem problema, não. Lá na minha casa, lá. Você me manda um presente? Lá na minha casa é aberto. Eu passo um dia com o João Vitorota. Eu passo um dia com ele em casa. Me mandando um presente, você pode entrar em casa, pô. É, você passa um dia com ele. Apesar que, assim, na minha casa sempre foi aberta, né? Sim. A gente já foi três matéria do Le Monde da França. Já foi duas vezes. Capa do jornal do francês, do Le Monde. Também foi o pessoal da Folha, lá de São Paulo. Então, assim, sempre a gente está recebendo. Foi um pessoal também de uma produção de um filme brasileiro. Vai concorrer, né? Vai ser filme brasileiro, contando a história do João, do Davi e eu. Que a gente tem um sonho, né? E a gente conta desse sonho, que é morar nos Estados Unidos. Quem sabe um dia Deus vai preparar a gente a morar lá. E aí foram várias vezes, vários repórteres lá. E algumas produtoras independentes faziam. Mas a minha casa é um lugar aberto. A minha vida é um livro, né? A gente não tem nada de esconder, gente. Em relação a isso, é verdade. Eu fui visitar lá e, realmente, todo mundo coopera na obra mesmo, galera. Isso é até um exemplo. São jovens que são influenciadores. De verdade, tem números absurdos. Eu vou, sirvo água, pego a oferta, fico na frente, vou na porta, subo. Você vê, né, como que é. Eu vou lá atrás. Você falou um detalhe muito bom. Você falou assim, eu vou lá na igreja para... Será que o pastor está lá? Sabe? Sim. Porque tem essa dúvida, né? Além das agendas e tal, tem a possibilidade de, às vezes, a gente não querer ir, mesmo que seja uma igreja nossa. A gente sabe da carência da obra e que, se Deus colocou a obra em nossa mão, a gente tem que dar total apoio para ela. Verdade. Então, você falou, será que eles estão lá? Então, assim, vamos dizer que tem pastores que têm a obra e não tem nenhum problema, mas fica em casa, os filhos ficam em casa, os filhos ficam em casa, sabe? Até mesmo por cansaço. A gente não está. Todo dia de curso estamos lá para ajudar a obra. Inclusive, tipo, eu olhei, né, no Instagram e falei, se tiver... Eu vou em uma data que não tenha nenhuma carta de pregação, que às vezes vocês marcam para pregar, né, fora. Normalmente é sexta, sábado e domingo. Se a gente não estiver lá, normalmente é sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. É, mas normalmente na semana a gente sempre está lá. E, assim, foi incrível, incrível que a agenda de vocês é bem cheia, né? Você viu que até a Esther é hora, né, Esther? Você viu? Até a Esther é hora. Inclusive, eu estou acompanhando bastante ela, hein? Ela vai lançar o CD infantil? Ela está lançando as músicas infantil. Em breve ela vai lançar. Já lançou uma música e vai lançar outras músicas. Mas agora ela está gostando muito na sexta-feira da Libertação, de orar pelo povo, interceder pelo povo. Ela vai colocar a mão na cabeça do povo, ora. Mas você vê que, tipo assim, eu sofri muito porque as pessoas falavam assim que eu manipulava meus filhos, entendeu? Eu sofri muito preconceito. Até hoje sofro muito preconceito. As pessoas dizendo que eu manipulo eles, eles fazem, mas não. Eles fazem porque eles querem, né? Até o João começou cantando e a gente nunca planejou isso. Foi uma coisa que realmente aconteceu. Mas o João começou cantando. Aí eu levava na igreja, levava nilta, levava nilta. O negócio foi crescendo, 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 crescendo. E aí... Hoje a Esther, na verdade, ela olha o João, né? Tipo assim, ela olha o... Ela olha o João como espelho. Então ela faz. E a mãe dela também, eu. Então... Ela, na sexta-feira, ela agora está com esse... Vamos dizer assim, essa ideia na cabeça dela. Ela pega, junto com a amiga dela, daqui a Rafaela, e pega lá e coloca a cabeça na mão do povo e vai orando. E ela derruba o povo na libertação, meu. Se for alguém lá na cidade de libertação, na sexta-feira, pode ir lá. Se precisar de uma galera ir lá de libertação. E ela ora forte. Derruba o povo tudinho lá, Esther. Derruba mesmo. Do que leva eu derruba, né? Derruba. A libertação lá, então, na sexta-feira. Então, eu estava vendo a Esther, né? Eu vi ela pregando. A Esther prega demais, você é doido. Ela coloca o jovito no bolso. Ela tem uma mente muito fértil. Ela coloca o jovito no bolso. Ela tem uma mente muito fértil. Ela pega ali e puxa aqui. Daqui a pouco, você vê, ela puxa de outra coisa da Bíblia e vai puxando. Se ela realmente se interessar pela palavra, ela tem uma mente muito fértil. Se ela crescer se interessando pela palavra... Mas, Adriely, né? São dons diferentes, na verdade. É como se... É tipo cantar e pregar. São funções diferentes. Vou falar o quê, pô. Mas são funções diferentes, sabe? Por exemplo, tudo que a pessoa, se ela se doar, fazer 100%, ela consegue. Só que, para você poder... No caso da palavra, você tem que realmente... Se você não tiver uma mente fértil, você tem que realmente querer... Não saber pregar, mas realmente querer ter essa maior sabedoria, sabe? Sim, sim. E quando você tem uma mente fértil, deixa muito mais fácil. Quando você tem uma mente fértil, quando você tem, sabe? Um entendimento mais, deixa sua mente muito fértil, muito mais fácil. Do crescimento, sabe? Eu comecei a fazer teologia, eu tinha uns oito anos, não é isso? Nove. É, uns nove anos. Fiz teologia, fiz interpretação bíblica. Por eu ser de menor, eu não posso ter o certificado, né? Mas, como eu fiz em professor particular, se eu fosse fazer em uma faculdade de memologia, hoje em dia eu seria bacharel em teologia. Então, desde o comecinho, meus pais sempre quiseram me colocar no melhor caminho, quiseram me estruturar, me ensinar, para que, como eu chegava na frente, eu tenha uma sabedoria, uma mente mais fácil, sabe? Mais aberta. Uma mente mais aberta, né? Então, até entrar nessa parte, né? Você tem ainda hoje, na semana, uma rotina de estudo teológico, né? Quantas vezes na semana você estuda, mais ou menos? Meus pais me colocaram a terça-feira para me empregar, justamente para me estimular. Sim. Tenho que controlar terça, quinta, sexta e domingo. Terça é minha, quinta é da minha mãe, sexta é da minha mãe do meu pai e do meio é do meu pai, vamos dizer assim, né? Então, a terça é sempre minha. Então, a minha obrigação, vamos dizer assim, é ter uma mensagem nova toda terça-feira. Então, no mínimo, é uma vez por semana. No mínimo. Porque o meu professor de teologia, vou mandar um abraço também para ele, depois ele vai gostar. O pastor Felipe Rodrigues, ele assumiu uma igreja faz pouco tempo, e aí está muito correria. Porém, é minha obrigação, no mínimo, uma vez por semana, ter uma mensagem nova, pronta, estruturada, uma mensagem mesmo. Uma mensagem com introdução, uma mensagem com aplicações, uma mensagem com... Não pode ser uma mensagem rara. É, tem que ser uma mensagem boa. Entendeu? A mensagem pode até ser curta, mas ela tem que ser profunda. Ela tem que ter conteúdo. Isso. Entendeu? Ontem, ontem, eu tive uma mensagem rápida. Só que eu fiz três comparações, eu li três versículos. Eu li o versículo que Davi é ungido a rei, li o versículo que Davi mata Golias, e li o versículo quando Davi traz a Arca da Aliança de volta para a sua cidade, para Jerusalém. O que eu preguei? As reações dele. Porque quando ele é ungido, ele abaixa a sua cabeça e volta para o campo. Quando ele mata Golias, ele abaixa a sua cabeça e volta para o campo. Mas quando ele traz a Arca da Aliança de volta, o Davi diz que ele vem bailando e dançando. Sim, sim. Então, eu preguei o quê? Quando a sua reação, quando a presença de Deus tiver um nível de prioridade na sua vida, tudo vai crescer. Porque quando Davi traz a Arca da Aliança de volta, é porque a sua cidade estava em crise. Então, ele traz a Arca sabendo que a Arca seria a única solução. Porque enquanto a Arca estava com o povo, o povo ia para a guerra, o povo vencia. Sem a Arca, o povo não vencia. Então, a reação de Davi, quando foi para ele auto se promover, ou quando foi para algo para o seu ego, ele não comemora. Mas quando é para trazer a Arca da Aliança à presença de Deus de volta, ele comemora. Então, eu preguei isso. Foi rápido, mas foi algo profundo para o povo entender. Para o povo entender que a verdade tem que ser sempre a presença de Deus. É extremamente difícil fazer isso, né? E, tipo, é admirável de verdade, né? Eu já preguei também. Eu preguei bastante. Só que, no meu ministério, a gente vai engatinhando sozinho. A gente olha o nosso pastor, a gente olha lá quem está na frente e vai tentando seguir os passos deles, né? E eu tinha muita dificuldade de como fazer uma mensagem, como fazer um esboço, né? E por eu congregar assim mais afastado, o pessoal tem aquela mania de pegar a Bíblia na hora assim e abrir. Lógico que tem gente que tem a revelação ali, mas tem gente que não, né? Tem gente que não se esforce nem em casa. Essa verdade de abrir a Bíblia é duas coisas. Ou você tem muita revelação ou você acaba ficando nervoso na hora. Eu já vi minha mãe pregar 40, 50 minutos, uma mensagem que você saiu voando. É, que ela nunca pregou. Você saiu voando, dela abrir o texto, ler um versículo e acabou. Ela leu 40, pregou 40, 50 minutos. Meu Deus. Mas é que, meu... E ela não estudou aquele texto. Meu, ela, tipo, eu quase saí voando. Ela não estudou aquele texto. Eu quase saí voando, pô. Rapaz, entendeu? Aí é a revelação da palavra, né? Que é a revelação. Ela teve a revelação da palavra. Eu tive... Eu antigamente pregava muito sim, os outros. Com 9, 10 anos, até 11 anos, fazia teologia, fazia interpretação bíblica. Mas antes disso, antes daquele vídeo da Debrais, até um pouquinho depois, eu pregava sem esboço. Pra tentar pregar uma vez com esboço, me perdi. Só que aí depois foi uma necessidade, sabe? Pra você ter mais conteúdo, pra você poder aplicar mais coisas. Então, teve um tempo pra mim que foi necessário ter um esboço, sabe? Sim, sim. É, então, o que acontece? Quando você tem ali jovens querendo aprender com você, você tá na frente da obra e você sempre faz isso, acontece que nem aconteceu comigo. Chegou um dia que eu fui lá no altar e abri, abri assim também, né? Abri e tentei. E eu saí frustrado, porque não saiu nada. Não li em casa, não estudei. Aí eu comecei a ver a importância de você também meditar em casa. Lógico, eu era completamente despreparado, né? Eu via e falei, ah, vou fazer igual. Mas eu não me preparei. É diferente de alguém que já tem o dom, né? Como a pastora Adriele, né? Já tem a revelação. O João Vítor, que já é perito aí nas escrituras, né? Teve vezes também de eu querer cantar. Chego lá, canto tudo. Não ensaiei nada. Teve uma vez que o tocador largou o teclado, assim, ó. Cara, a igreja estava cheia. Imagina. Aí você prepara na leitura. O Davi faz aquecimento vocal, faz toda uma coisa antes. Ou já é muito acostumado, vai, né? Então, para tudo tem que ter uma preparação, né? Eu também. Eu não preparei. O tocador estava assim, ó. Tocando, tocando. Aí não era mío, não era fácil. Estava uma nota ali do meio. Aí o tocador fez logo assim, ó. Aí eu coloquei a mão na cama. Vai, vai, vai. Era um hino até que fácil, o Davi. Era aquele, ele não desiste. Aí eu entrei num tom ali. Eu sou ruim para cantar, na verdade. Ele não sabia o tom que você estava, né? Uma hora você estava no ré, outra hora você estava no meio. Já aconteceu, já aconteceu. Acontece com mais frequência do que você imagina. É, é verdade. A gente viu umas cenas dessas daí. Não, até para cantar, sim. Porque tem pessoa que canta com um som, né? Aí você vê que é um som dela transborda na igreja. Não é pelo tom da voz. Mas eu acredito assim. É, você tem que dar o melhor, né? A gente tem que dar o melhor para Deus. Então você tem que se dedicar àquilo, né? Fazer aula de música. Mas tem pessoas que realmente, ela tem um som dela, né? Não é a voz, né? Tipo, ela fala, ah! Aí a presença de Deus desce assim, ó. Inevitável, inevitável. Né, João? Aquela moreninha que a gente viu lá, que cantando lá. Lá em Itaquera, que a gente foi. Não sei se você não tá lembrando, não, mas... Não, teve uma moreninha também lá em Londrina. É. Uma vigília, meu rapaz. Então você não olha... Ah, foi um testemunho fortíssimo. Rapaz, você tá voltado. Tava eu. Tava a cantora aqui cantando. Ah, o Leandro mesmo, né? O Leandro. É, o Leandro. O Leandro, o amigo nosso. O Leandro. E aquele moreno. Não, mas ele também tem... O que? Ele tava na Paulista? É, ele é amigo nosso. Ele canta muito. Não, ele canta muito. Ele também tem muita técnica, mas a unção dele bate qualquer coisa. É, a unção, a unção. Tipo, ele não gosta de cantar de qualquer jeito. Pra ele tem que escolher coisa certinha. Tem que ser certinho. Mas a unção. Mas a unção dele transborda. Quando ele tá querendo lá, é... Por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui no podcast quando o Davi vir. Gente, traz ele e o Davi. Traz ele. Quando o Davi vir, quando o Davi vir, eu vou tentar. Tentar aí, gente. Prometo não, mas vou tentar trazer ele e o Davi. Rapaz, aquele é um tão só. Eu levei ele numa vigília. Rapaz, abriu, assim, abriu. Sabe, abriu o caminho da presença, sabe? Tava travado. Ele, puf. Aí depois só veio o meu caminçagem. Aí foi fácil demais. Cara, pra vocês terem uma ideia, ele tava na Paulista, sem microfone. Tinha uma caixa de som, tinha um microfone. E isso é mais um exemplo de como os meninos são humildes, gente. Cara, ele tava na Paulista, evangelizando, cantando. Tão lutando ali, pregando. E chegar lá na igreja, tão operando, tão fazendo a obra. Então é um exemplo pra outros jovens que tem um pouco mais de talento. E às vezes não quer ajudar o pastor, não quer abrir um culto. Não quer fazer uma oração. Rapaz, é um bom exemplo. Minha mãe foi pregar uma sexta-feira aí da libertação. Rapaz, é um culto que eu... É um culto que eu fico mais de olho aberto, assim, sabe? O culto da libertação, que é um culto forte. Um culto realmente forte. E aí meu pai saiu, minha mãe saiu, meu pai foi com ela. E aí eu tinha acabado de chegar de viagem, cheguei na quinta, o culto foi na sexta. E aí os pastores auxiliares ficam a semana toda sozinhos, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, rapaz, aí eu falei assim, não, você vai sair, mãe, então deixa que eu dirijo o culto. Vou perguntar pro pessoal, pros pastores auxiliares, como eles estão, se eles estão cansados, se eles estão bem pra dirigir o culto. Aí eu cheguei, conversei com eles, falando, rapaz, dirige aí, você vai até me tirar um peso das minhas costas. Aí eu fui lá, dei uma orada antes de sair de casa, falei, rapaz, quem também dirige o culto. E aí foi um culto muito sobrenatural, foi um culto, sabe? A gente fez o que eu costumo na sexta-feira, tipo, o povo pra frente pra orar. Eu trouxe uma mensagem também muito boa. E realmente Deus habitou ele, sabe? Então quando você, eu acho que quando você se esforça pra fazer algo pra Deus, e Deus realmente vê que você quer fazer, Ele te ajuda. É uma responsabilidade grande, não é uma coisa que você pode fazer brincando, com nenhum nível de seriedade, não. É uma coisa que você tem que fazer com total seriedade. Sim, sim. Mas é porque até então você tá dirigindo um culto. Então o povo, ele vai ser direcionado por você naquele culto, né? Então é você que vai direcionar o povo no culto. Então, quando você, uma dica aí pra vocês aí, pros jovens, tenta sempre fazer algo, pra além de agradar o seu pastor aqui na Terra, agradar ele aqui no céu, né? Sim, com seriedade, né? Com certeza. Que eu ia até falar, né? Eu tinha dificuldade pra fazer uma mensagem. E eu vi você citando que na sua aula de teologia, às vezes você consegue escrever uma mensagem inteira, né? E é uma dica muito boa, né? Pra quem quer pregar, quem quer fazer, quem quer estudar, né? A Bíblia. Sim. No estudo, dá pra você já separar uma mensagem, né? Fazer uma meditação forte ali em cima. Tem, 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 tem textos que tem... Mas é bom, quem quer começar, às vezes, é começar bom textual, né? Ter, pega o texto, vai achando os tópicos e vai achando aplicações, né? É, é bem... É muito bem fácil quem quer começar, né? É fácil, bem fácil o textual, né? Porque teatro cronológico, então textual. Textual, você vai pegar um texto. Jesus chorou, lá em João XI. Aí vê as vezes que Jesus chorou. Vamos dizer assim. Não que seja... Não que seja os relatos bíblicos, não que seja muitos que Jesus chorou. Mas então, como se fosse um... Um exemplo. Jesus chorou. Aí você vai ver nas Bíblias. Tem uma dica pra vocês aí. O livro Concordância Bíblica. É como se fosse um dicionário. Mas cada palavra vai ter, sabe? A palavra de cura. Aí ele vai dar todos os textos que tem a palavra cura no meio. Então é muito bom esse livro. E aí... Aí esse textual. Você vai pegar, vai tirar lições do texto. Se o texto falar Jesus curou, você vai ver todas as vezes que Jesus curou. A cronológica não. A cronológica, você fica preso na mensagem. Não fica preso, mas você, sabe? Você procura trazer o conteúdo inteiro daquele, sabe? Daquele texto. Você não pode sair pra fora. Sim, sim. Sabe? Se Jesus curou, a mulher samaritana. Na cronológica, você vai ter que ver a ordem cronológica do texto. E aí você vai subtrair conteúdo daquele texto. Só daquele versículo. Sabe? Sim, sim. Você tá na ordem dos acontecimentos. Aí é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais difícil, sabe? Mas também quando você tem uma mensagem assim... A maioria das minhas mensagens é uma mensagem muito textual. Porém, tem algumas que é cronológica. É um pouquinho mais complicado de se aprender, mas... Aí, galera, a dica do João Vitorota. Simplesmente o maior nome evangélico. Fácil assim. Mirim. Fácil assim. É. Quem não pegou essa daí, não pega mais. Eu falo. Tem vezes que eu tô lá, né? Ele tá pregando lá. Ele chora, ele chora. Não, não chora. Não chora. Tem vezes que ele tá pregando, né? Eu me surpreendo com ele, sabe? Porque eu vejo ele fazendo as mensagens, né? Eu já vi ele escrevendo lá, tal, tal. Só que chega na hora, parece que muda, sabe? Completamente a mensagem. Muda. Através de Jesus usando a boca dele. Eu vou te falar uma coisa. Olha só. Pessoal, eu vou te falar aí, público. Não estou dizendo que você não precisa buscar. Você precisa buscar Deus. Não estou dizendo isso, não. Mas quando você tem... Exemplo. Meu mãe fala assim, ó. Eu não tenho tempo. Eu tenho que limpar, lavar, passar, cozinhar, levar vocês pra escola. Quando que eu vou ter tempo? Se um dia eu tiver tempo, eu faço. Mas como eu vou ter tempo em todas as minhas tarefas? Pra poder parar e ler e meditar uma mensagem nova, vamos dizer. Sim. Eu falo assim, se eu não tiver o Espírito Santo em todas as minhas ações, no dia do meu lado, ela fala assim, eu vou conversando com o Espírito Santo o dia todo. Ele vai falando. Ele vai falando. Eu mesmo é uma mulher muito espiritual. Então, eu não estou falando que você não precisa buscar. Estou falando que se você realmente não tiver tempo, porque Deus sabe. Se você realmente não tiver tempo, o Espírito Santo vai te ensinar coisas no seu dia-a-dia que vai te trazer um conteúdo. Muito profundo, cara. Muito profundo mesmo. Fala até com o público mais velho, né? Exatamente. A gente não tem tempo nenhum, cara. É muita correria. Só Deus mesmo. E o dom nunca vai te deixar na mão. Sim. O dom é que Deus te dá. Nunca vai te deixar na mão. De novo, eu não estou falando que você não precisa buscar. Mas o dom nunca vai te deixar na mão. Já vi pastores de ficar o dia todo fazendo nada e chegando na hora do culto. Sabe? Não te aconselho a se fazer isso, né? Porém, eu estou comentando, né? Sim. Que, cara, o dom nunca vai te deixar na mão. É, sempre eu falo para ele, tem que orar. Entendeu? Tipo, antes de ir para o culto, vai pregar, ora, entendeu? Pede para Deus. Porque lá o povo quer receber uma palavra, né? Na verdade, a igreja, ela precisa dos sinais, né? As igrejas perderam muitos os sinais de Deus, né? Que é os milagres, a resposta que Deus tem, mudança de vida. Mas eu falo para você que eu falo para ele, meu povo, você não pode dar qualquer coisa. As pessoas vão lá, quer ver. Eu sou o maior crítico, eu e minha esposa. Se as pessoas criticam eles, não é que nós estamos criticando eles, mas a gente somos críticos em torno da mensagem, entendeu? Você não pode levar qualquer coisa para o povo que vai te ver pregar. Então, eu falo para ele, se dedica, medita, chega lá, entrega a mensagem que Deus mandou falar, entendeu? Não é que o homem quer, que Deus quer, que fale. Graças a Deus, Deus sempre tem usado. E eu falo para ele, pregue a palavra. Não ofende o pastor, entendeu? Não fica dando indireto o pastor, não fica maltratando as pessoas que estão lá, porque o pastor que lá está pagando o preço. O pastor de lá está pagando o preço. Eu já, assim, é notório a gente ver nesse meio exemplo assim, né? A pessoa vai prega e fica, ah, não sei o que, aí tipo criticando o pastor, metendo o pau no pau. E o povo fala, Deus, fala, Deus, a liderança. Mas é a liderança que paga o preço ali, meu. É a liderança que está ali. Ele sabe que eu sou pastor, eu sou a mãe dele pastor, mas independente que for, pregue a Bíblia. Se você pregar a Bíblia, ninguém vai falar que você deu indireta para A, para B, para C. Deus vai falar, vai falar através da palavra de Deus. E a gente não entende essa questão de não entregar qualquer coisa, porque a gente tem a função de entregar. A gente fala que a gente pode entregar qualquer coisa, porque tem hora que a gente também tem para receber. Então, se você, eu acho que assim, às vezes as pessoas me acham muito crítico. Sabe? Acho que quem está no meu dia a dia, sabe? Assim, íntimo, me acha muito crítico nessa questão, sabe? De pregação e tal. Não é que eu sou crítico. É que como eu não entrego qualquer coisa para o povo, eu meio que não aceito a pessoa entregar qualquer coisa. Sabe? Ah, sim, entendi. Não que a palavra seja qualquer coisa, não, nada do tipo. Mas você acaba se tornando um pouco mais crítico, tanto com o que você vai falar, tanto com o que você vai ouvir. É automático, né? Entendeu? Então, assim, eu sou muito crítico também, sabe? Mas aquela crítica construtiva. Construtiva, sim. Mas a gente, do mesmo jeito que eu não aceito entregar qualquer coisa para o povo, porque além do dom não ser meu e Deus ter me levantado como alguma coisa para pregoar a sua palavra, eu acho que as pessoas também não podem entregar qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, eu acho que sempre a gente tem que ter todo o cuidado. Independente de você ter nome ou você não ter nome, de você falar ou não falar, de você ser ou não ser. Tem que ter cuidado, tem que ter reverência, zelo pela palavra, né? Zelo pela palavra. Eu estava até comentando, eu sempre comento com o meu pai ou com quem vai na minha agenda, que o povo, essa questão do povo ficar criticando o pastor, ou o povo chegar lá no evento e falar assim, ó, você não veio aqui para ver pregador, você não veio aqui para ver cantor, você não veio aqui para ver fulano, você sabe porque o pregador está aqui, você não veio aqui para ver Jesus. Eu acho isso bem uma falta de maturidade, sabe? Tipo, você sabe que tem um homem lá que foi convidado e aí você mete o evento. Aí a pessoa fala assim, você não veio aqui para ver não sei o quê. Aí, Tiagão, você não acha, Tiagão? Não é zoado? Meu, vou te contar, mano, vou te contar. Uma falta de respeito. Você vê, eu fico na minha. Fico na minha, entendo. Quando a pessoa é até o ponto dela ser usada pelo Espírito Santo, eu recebo. Quando ela usa uma água, não consegue assim. O pior é que é adulto, né? Você vê os adultos, né? É o jamuxo. As pessoas são adultos. É que tem a diferença, né, da pessoa que está... Você me convidou para vir aqui no podcast, gente. Aí chegou alguém, é, você não está aqui no podcast para ver fulano. Para ver famoso. Para ver famoso, não sei o quê. Aí no final do conto eles pedem para tirar foto, pô. Aí não dá para entender, não dá para entender. É, tem gente que, na verdade, deixa se levar ali, talvez por uns ciúmes, né? Algo do tipo. Ou pelo momento, né? E, assim, não é só famoso, né? Que passa por isso. Por exemplo, tem muitos jovens da igreja que passam por isso também. Também, também. Eu já presenciei, por exemplo, jovens que estão ali no grupo. Aí começa um namoro com uma jovem ali. Logicamente, estou dizendo tudo dentro da palavra, tudo certinho. A doutrina, né? E alguém mais velho, às vezes, bem mais velho, começa a criticar muito. E você vê que não está sendo uma crítica construtiva. E, às vezes, até magoa. Muitas vezes, aquele, a pessoa que está mais velha, está com ciúme do ministério daquele jovem. Ele tem mais tempo, ele tem mais vigor, ele está cantando. E muita crítica que vai, às vezes, é por essa questão. Às vezes, não é nem sempre por crítica construtiva mesmo, né? É, mas às vezes é besteira. É negócio de ciúmes. Atrapalha muito a igreja crescer. Negócio de ciúmes. É, rapaz, eu acho que as pessoas têm que servir a Deus, entendeu? Você está lá para o Jesus. Negócio de ciúmes. O Zé, ele morreu no banheiro. Jesus, esse negócio aí. Ele morreu no banheiro. Destrói a igreja. Ciúmes, destrói a igreja. Gente, crente não pode ter ciúmes. Não pode. Crente tem que ter união, entendeu? Seu grupo cresce com união, não com ciúmes. É como é que esse negócio de ciúmes? Com bom e com suave é que os irmãos... Mas eu quero saber, você tem aí, você tem pergunta polêmica, você não tem? Olha, eu tenho aqui uma... Eu sei que eu estou vendo aí no celular, você tem uns negocinhos guardados ali. Tem, tem uns negocinhos guardados. Não deixa mais falar não, porque não leva ele falando aqui. Você vai perder até o rumo, Paulo. Eu tenho uns negocinhos aqui para perguntar, né? Queria até perguntar para o Davi algumas coisas, se eu esperar ele voltar. Isso. Mas antes, eu vou fazer uma publizinha aqui rapidinho. Pessoal, vocês gostaram da minha intro nova? Da minha arte, do meu canal? Dá uma olhadinha. Bem bonitinha, né? Sabia que você pode ter uma intro igual essa? No seu canal também, na sua empresa. Ela foi feita pela Inovare. A Ilha aí pra gente é uma empresa que viu a nossa causa, decidiu nos ajudar. Então ela tem feito toda a arte do nosso canal, a arte do Instagram, tem nos dado esse suporte. Se você quer fazer a sua marca crescer, quer fazer a sua marca ganhar relevância, é muito importante você ter a parte gráfica bem desenvolvida. As pessoas compram muito a sua ideia pelo visual, né? Se chegar na sua padaria e tiver lá um forno do frango todo sujo, ninguém vai querer. Então tem que ser algo bonito, limpo e organizado. E na parte administrativa é a mesma coisa. Então, se você tiver interesse em fazer as artes visuais da sua empresa, né? Então é com a Inovare. Tá bom, pessoal? Vai estar o link na descrição. Vou deixar aí também o contato telefônico da nossa digníssima irmã Tércia. Ela vai te atender com todo carinho e respeito do mundo, né? Inovare. Tá legal, galera? E, Pastor Léo? É isso aí. Você viajou com o João? Bastante, bastante. A gente viaja. Sempre estamos viajando. Pra vários lugares. Avião. Como que foi lá no exterior? Ah, foi muito legal, né? A gente tem amigos lá. Fizemos amizade. Gente, é um mundo totalmente diferente. Você vê... É fora de realidade. Sério? E, assim, teve intérprete lá? Como é que vocês fazem quando quer tomar um café? Então, normalmente foi igreja de brasileiro, Mas teve muitas pessoas que... Com outra língua, né? Normalmente sempre é mais fácil o inglês. Aí o João pregou com o intérprete e pregou normal, né? Então ele pregava normal e o rapaz sentava do lado da pessoa e normalmente fazia a interpretação. Interpretando. Isso, do lado, né? Vocês pregaram muitas igrejas lá? Bastante, bastante. Já foi muito legal. Suíça, Londres, França, Suriname, Argentina, Paralombaia. Alguns espanhols, outros ingleses, né? Mas a cultura é totalmente diferente. E a valorização também lá é diferente, né? A maioria, todo mundo é salariado, assim, as pessoas, né? Elas dependem mesmo. Vivem pra igreja, né? Não é igual aqui no Brasil, não. Mas lá é totalmente diferente. E, assim, vocês foram fazer a obra, pregaram bastante. Deu tempo de passear também? Conhecer alguns locais? Tem que passear, né? Por isso que eu falava pra vocês. Eu queria ter a vida que eles têm. Que quem trabalha sou eu. Quem fica atrás de check-in sou eu. Quem fica preocupado sou eu. Do horário sou eu. Hoje no dia é maior do que esse. Aí eu não, mas aí eu só peço pra fazer o check-in. Porque ele faz via internet ficar mais rápido, né? Mas, o que acontece? Acabou, antes do culto, chegou num lugar, às vezes, vai pro hotel e tal, vai passear. Acabou, volta a passear de novo. Então, assim, a gente foi conhecer a torre, o relógio, lá em Londres, a ponte de Palpat, né? Big Bang, né? Big Bang com o relógio. A ponte é Tower Pit, né? Que fala, né? A ponte. Vários lugares a gente foi lá. A casa do John Wesley. O rapaz ali. Né? Trovão até fez uma montagem minha. Depois do último... É. Então, a gente fez... Olha que da hora. Ele pegou uma foto minha, tacou as orelhas minhas, levantou lá de cima e mandou... Então, a gente foi em bastante lugar. Sempre passeio, sempre. Depois a gente foi lá na Suíça, andou na neve, passeiou de Patins na Neve. Então, na verdade, assim, é uma vida que todo mundo queria ter, entendeu? Sim. Queria eu ter essa vida que o povo fala que eles são... E vocês foram pela fé, assim, né? Não, a gente foi convidado mesmo. Foi convidado. É. Tudo que a gente vai, a gente é convidado, é certinho, acertado, passagem e tudo. E a gente sempre vai... Sempre o convite. Eu vou dar um abraço pro pessoal de lá. Nádia, Moses... Não vejo a hora de retornar lá. Pastora Leandra também. Gostei muito da Suíça. Muito bom, muito bom. Gostei muito da Suíça, de verdade. Londres e Suíça, pra mim... Quem? Acho que Suíça é o melhor lugar do mundo, acho, pra morar. É, é. Tava entre os... Tava o top 1, esses tempos atrás. É, a Suíça é muito bom. Eu gostei muito da Suíça. Tipo, de verdade, muito. Tipo, Londres eu gostei muito também. Porém, a Suíça, eu acho que foi um negócio mais... Londres ainda tem ladrão ainda. Londres tem ladrão, mas na Suíça não tem, não. Por causa da... Caramba. Da neve, né? Londres eu fui ver o palácio lá da Rainha Elizabeth. Eu vi a... Quando ela passa, sabe? Sim, sim. Todo dia ela... A saída da... Ela tipo, meio que passa, né? Não sei se passa de verdade. A saída da tropa, né? Passava. É. Aí passa lá a tropa, tal. Aí a gente foi viver. E na Suíça teve a... Teve a neve, né? E eu gostei muito. Eu... Quem é que foi? Foi você e o Léo? Foi meu pai. Vocês dois foram? É, inicialmente foi só eu e o João. O Davi ainda não tinha passaporte. Agora a gente tirou o passaporte. Todo mundo. Agora todo mundo já tem passaporte. Mas aí já tem previsão de volta? Não. Ainda não? Estamos aguardando ainda. Estamos aguardando ainda. Estamos na fé, estamos orando. Estamos na fé, estamos na fé. Um dia que Deus abençoar, eu compro as passagens e não volto nunca mais. Eita glória. Aí eu vou deixar pra te entregar o presente quando você estiver lá, que aí eu vou na tua casa lá. É, aí vai fácil. Aí eu falo, pode vir, pode vir. Pode vir. Então. Não, mas é... Não, mas toda a minha casa é recebida. Todo mundo na minha casa é bem recebido, né, João? O bom é que lá na Europa é só você comprar passagem, tem os passaportes, né? É. Os Estados Unidos não, o Canadá. Tem que ter aquela recomendação também na Europa. É que eu levei a casa e eu perdi a recomendação. Não, mas você mandou, mas pô, uma família inteira, comprou pra fazer o quê? Passear, né? Aí vai ver que a gente já foi, Madrid, passando em Paris, tal. Aí, meu, Paris tá falando o negócio, Paris não é bonito assim, não. Paris é feio demais, gente. Não é Paris, então. É tipo a 25 de março. É. Rapaz. É. É feião. É feião. Paris só tem a torre. Eu só queria... Uma coisa, eu não consegui subir lá em cima. Da torre? Muita gente. Só que dava uma fila... Imensa. Era 50 euros, se eu não me engano. Mas não é nem o dinheiro, sabe? É porque a fila, tipo, dava a volta na torre. Dava a volta na torre. Meu Deus. Não, Paris a gente só foi se o João for jogar no Paris Saint Germain. Aí, você ficou contratado pela Lispa, se você é irmã, a gente vai. Mas eu só vou pra Saint Germain também se fizer que nem o Neymar. Tá caindo a minha foto e meu nome lá na torre. Eita, nóis, hein? O Neymar tem foto dele aí, eu não dei na torre? Eu escondo ele pra aluncionar dele, aluncio logo na torre lá, com a foto. É. Neymar, abraço, viu? Você vai ver esse produto aqui. Verdade, Neymar, um abraço. Você vai ver, ele vai ver. Ele manda um abraço pra ele. Manda um abraço pro Neymar, que ele vai ver. Neymar, ó. Vem aqui, viu? Segue a gente aí. É, e me segue também, viu, mano? E segue eu também. Mano, com o seu fã. Eu vou no seu cruzeiro. Eita. Se Deus quiser, vai preparar alguém pra me abençoar. É benção demais, gente. Mas e aí? Você é o campeão pro Davi? Eu tenho. Eu quero saber como é que foi. Você foi no programa do Marquito, cara. Ah, mano, foi incrível. Foi uma experiência sensacional. Gostei demais. Foi muito bom. Você viu lá que eu cantei minha música, né? Vi. Tem um, duas... Gente, tem dois... Dois clipes gravados pra glória de Deus, né? Graças a Deus consigo através do meu irmão, João Vitor. Quero agradecer muito a ele, né? Porque se não fosse ele nesse mundo do meu gospel aí... Tá bom, fala do clipe, mano. E foi muito bom. Foi muito bom. Olha no Marquito. Cantar lá no Marquito. Engraçado ele, gente boa. Humilde demais, gente boa. Ah, sim, sim. E eu cantando, os pessoal, né? Da gravação, os pessoal que estavam ao redor dele começou a chorar. Eu cantando minha música. Não, porque foi forte. Eu cantando minha música. Foi forte. Todo mundo começou a chorar e eu falei, caramba, nossa. Tipo assim, foi um mover tremendo, sabe? A gente chegou no final, o Marquito falou assim, nossa, que linda música. Que não sei o que, não sei o que lá. Foi muito bom. E sabe por que que eu comentei? Cara, você tem todas as características, cara. Eu sou um fã assíduo, assim, do Jovens Talentos. Sim. Do Raul Gil. Cara, você tem que ir lá, cara. É Raul Gil, manda um convite aí, mano. É Raul Gil, manda um convite aí pra gente. Vamos aplaudir. Inclusive, você tava lá com o Marquito, cara. O Marquito, se você tiver ali a oportunidade de conversar com ele, fala pra ele dar uma... Cara, eu sou um fã assíduo. Eu assisto quase toda essa temporada. Jovens Talentos, é. O Cauã tá aí, sabe que eu passo raiva às vezes. Faço... Tipo assim, eu tenho muita... Eu sou tendencioso, eu vou sempre torcer pra quem canta o gospel, né? E às vezes eu olho lá e falo, tem gente tendenciosa aí também, né? E, por exemplo, a cantora que eu mais gosto, assim, do Brasil, cantora mulher, né? É a Amanda Loyola e veio de lá, né? Inclusive, tem outro cantor também, que é o Robinson Monteiro. Vocês conhecem ele, né? Sim. Eu vi a... A Esther fez um feat com ele lá na igreja, né? Pois, sim. Cara, olha, então... Acho que o caminho é esse, hein, Davi? Sim, o caminho é esse. Cara, eu vou torcer demais, hein? Eu vou xingar muitos jurados lá em casa. É, cara, porque... Vamos aplaudir, Davi Jota! Eita, glória a Deus! Ó, vocês conhecerem lá o vovô Raul Gil, fala que existe um jovem... Manda ele vir aqui no podcast. Pode deixar que eu falo do podcast. Manda ele vir aqui no podcast. Fala no podcast lá, quando tiver cantor. Fala assim, gente, tem um podcast do meu amigo lá, a gente vai lá. Ô, glória. Segue lá. Não, eu vou estar lá na arquibancada também. É isso aí, você vai estar lá na arquibancada. Convidado especial, né? Convidado especial, eu vou estar lá e, assim... Vamos orar pra que se resolva, pra que a gente consiga ir logo, né? Que o vovô daqui a pouco ele tá aposentando, vai deixar o Raulzinho lá, né? Eita em quantos anos o vovô Raul? 89, né? 80 e... Bastante, daqui a pouco ele vai só torcer, só vai curtir ali a... O retinho da vida dele. O retinho da vida dele ali, espacear. E eu quero chegar lá e ver o vovô Raul lá no palco, lá, né? Torcer pelo Davi Ota lá. É isso aí. Vai pra cima, ó. Inclusive, nos últimos... Nos últimos... Penúltimo que teve, foi o da Amanda Loyola. Ela cantou uma música lá no final, cara. Eu saí xingando, é polêmico, hein? O que que ela escolheu? Eu me rendo com a última música, cara. Tava ouvindo lá, aí ela anunciou a música, né? Que ia cantar, eu me rendo. Daí eu falei, ah, não vai ganhar, é a música final, cara. É a música muito... É muito... Ela é simples, é parada. E o povo vindo arrebentando. Eu me rendo... É isso aí. Eu sei que tem a missão I Surprende, né? Isso. E tipo assim, cara, na minha visão era ela pra ganhar ali, cara. Mas enfim, um dia ela vai estar aqui, eu vou perguntar essa aí pessoalmente. Mas esse é o caminho, Davi. Eu acho que... Falar lá com o Robinson, cara. Inclusive, o Robinson, ele tem um contato, né? Lá do maestro Caio, né? O Caio é meu amigo, pô. Ah, é? O Caio não é aquele lá que a gente vai no Instagram? O Caio Mesquita? É. Ele é meu amigo do Caio. Aí, Davi. Aí, Davi. Você tem que ir lá, Davi. É no Instagram. Amigo do João. Então, já manda mensagem lá. É, Alcibiades, né? Se eu não me engano, manda lá e... A gente vai torcer por você lá, cara. É isso aí. Quem sabe também a Esther, né? Tem o Jovens Talentos Kids. Sim. Poxa, a Esther também tem todo o perfil. A Esther arrebenta. Aí, ele vai arrebentar lá. A Esther, a Esther. Se aqui na igreja, eu acredito que eu ia gostar. Dá um sinal. Dá um sinal. Dá um sinal. Ô, João Vítor. Você foi batizado com o Espírito Santo pequenininho, né? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Tem um vídeo gravado? Tem um vídeo. Tinha um menino loíguinho lá rodando lá. Eu falei, é o João Vítor? Peraí, vem ganhar isso aí. Dá aqui, Davi. Deixa eu mostrar. Dá aqui no YouTube. Meu, tem um vídeo. Não, será que é aquele? Que eu era bem novinho. Aquele cabelo que eu tava... Da macho do Gabriel? É. Foi esse? Foi. Foi o que minha mãe falou. Não, mas você já era batizado ali, já. Já era? Tem isso aí, Davi. Acho que não lê o outro. Na verdade, ele foi batizado dentro de casa, no quarto. Ah, sim, eu tinha que acostumar. Não, não é esse, não. Não é esse. Eu tinha um hábito. Não é esse, Davi. Eu tinha um hábito que... Quando eu chegava no serviço, eu colocava os louvores. Não é esse, não. Não é esse. Eu cheguei a ver esse aqui. Esse aqui, acho que não vai dar pra galera ver. Não, não. Se eu me tava subindo. Só se colocasse ali. Só se colocasse ali na tela. Não coloca na tela? Deixa eu ver. Peraí, vê se dá pra... Põe na edição. Põe na edição? Pode deixar, gente. Põe aí na edição, vocês vão ver. Mas é... Eu tinha costumado chegar em casa e eu trabalhava à noite. Aí eu chegava em casa e colocava os louvores, né? E aí a gente ficava cantando lá de casa. E aí brincava com eles, né? E aí Deus batizou eles com os Peraíso Santos. Olha, que bênção. É que nem eu falei, na verdade. Nunca foi nada planejado, né? Mas... Aí eu chegava, colocava os louvores. Eles gostavam de corinho, né? Chegou aquela época lá dos Coril de Fogo. De... Olha a marcha do Gabriel. Do Melvi também, né? A minha família é de Jeová. A minha família é de... Aí eu... Aí eu... Aí eu... A minha família é de Jeová. Aí eu ficava com eles. A minha família é de Jeová. Aí eles ficavam comigo lá. Os dois rodando, rodando os dois. Davi também já é batizado, né? É. Família abençoada, Pastor Léo. Lobão! Aí ficava lá. Ficava lá. Vinha família, o marido é teu e nem... Aí eles... Aí a gente pegava na mão assim. Ficava brincando assim, né? Mas aí, na brincadeira, Deus foi levando a sério, entendeu? Aí Deus pegou eles lá e... Aí a Esté também. A Esté foi no banheiro batizada. A André tava dando banho nela. E ela foi no banheiro batizada tomando banho. Meu Deus! Ela saiu... A Gabi falou que ela saiu correndo assim pela sala. Houve um barulho lá só esse. O que era? A pastora... É... Gabriel... Adriele, né? Adriele, ó. Correndo atrás da Esté. É. Aí eu fui batizada nela tomando banho. Eu ia pedir pro João Vitor dar uma palavrinha pra galera de casa. Opa! Não traz uma sopinha não, Jouto. Pode trazer uma... Um mocotó. Uma mocotó. Fijoada. Inclusive... Inclusive... Você comentou sobre a responsabilidade dos pais, né? Os pais... O adequado é que os pais tenham uma boa conduta, porque os filhos devem seguir, né? O legado dos pais. E eu achei que isso é muito real, cara. Sabe? Eu nunca ouvi outra pessoa falar disso. E esse é um assunto que ele é forte. Ele é sério. E eu acredito que muita gente que tá ouvindo agora precisa ouvir essa palavra. Então, se você puder dar uma pincelada aí nesse assunto também. Aí, fique à vontade. A gente tem ainda uns 15 minutinhos ainda aí. Pode? Ah, na verdade, é... Os pais, os filhos, eles sempre precisam inspirar os pais. Os pais, eles vão... Eles vão... Os filhos, eles vão fazer aquilo que os pais fazem. Né? Aham. Se o... Exemplo. Se o pai hoje fuma. Hoje o filho não fuma. Mas lá na frente ele pode fumar. Sim. Porque ele cresceu vendo o pai fumando. Sim. Então, ele cresceu aprendendo o quê? Se meu pai fuma é porque é bom. Então, se ele pode... Por que que eu não posso? Então, assim... A Bíblia diz que é pra gente ensinar o menino no caminho que deve andar. Não é isso? É isso aí. Ensinar não é levar pra igreja. Deixar jogado. Deixar na salinha. Não estou falando contra. Mas ensinar não é apenas levar pra igreja. Ensinar é ensinar aquilo que... O que que você vai fazer na igreja? Pai, mãe, que você está assistindo assim. O seu filho perguntar pra você hoje. Mãe, por que que você vai pra igreja? O que que você vai falar pra ele? Ah, eu vou pra igreja pra cantar no corpo das irmãs. Vou pra igreja porque o pai é porteiro. Por que que você vai pra igreja, pai? Por que que você vai pra igreja, mãe? Se o filho, ele quer entender... Se ele tiver uma pergunta hoje dessa... É porque ele quer entender o porquê que você vai pra igreja. E por que que você vai levar ele ainda pra igreja. Agora, se ele ver um exemplo. Como eu vi. Como eu cresci vendo meus pais pregando. Do mesmo jeito. Que um filho que cresce e vê o pai fumando e fuma. Vai querer fumar. Do mesmo jeito. Eu cresci vendo meus pais pregando. E me deu curiosidade de querer pregar. O que que aconteceu? Cresci. Preguei. E prego até hoje. Então, às vezes, as atitudes do seu filho são o reflexo das suas ações no passado. Se você não ensinar ele. Se você não... Eu não tenho nenhuma autoridade, vamos dizer assim, pra falar sobre filhos, né? Num papel de um pai. Porque eu não sou. Mas eu falo aquilo que a minha experiência me permite. Cresci vendo meus pais pregando. Cresci vendo meus pais ter amor pela obra. Cresci vendo meus pais dentro da igreja. Cresci vendo meus pais sendo cristões de verdade. E cresci também vendo meus pais passando por muita luta. Muita dificuldade. Muito problema. Muita crítica. Problema não é probleminha, não. É problema. É problema. Quando a minha irmã teve a doença. Ela tinha... Eu tinha... Seis anos. Teve a doença chamada biotividade. Uma falta de bactéria no organismo. Ela ia... A decorrer dos anos, os ossos iam astrofiando. Não ia falando. Enfim. Ia vegetar. E aí... A única pessoa que sabia era eu. Sabia meu pai, minha mãe e eu. Acabou. Tinha minha avó, tinha minha prima. Tinha todo mundo que era próximo dela. Igreja toda e só eu sabia. Então, eu cresci vendo a responsabilidade que os meus pais tinhas. E acabou passando para mim, sabe? Mas não pelo jeito obrigatório. Mas eu acredito que foi um trabalho do Espírito Santo. Para poder me amadurecer. Mas, para hoje, eu poder ter essa capacidade. Porque se você ver um jovem de 15 anos, um jovem de 15 anos que canta funk, a vida desse jovem vai ser de ostentação, prostituição e obras do maligno. Infelizmente, vamos dizer. Por quê? Porque o meio que ele vive permite isso. E eu, com 15 anos, hoje, que estou no meu gospel, estou na presença, estou no meio de Cristo, esse mundo vai me permitir pregar, esse mundo vai me permitir ganhar almas, acima de tudo, esse mundo vai me permitir me dar acesso à coisa mais importante, à minha salvação. Então, você que... Você, pai, você, mãe, não quero que você leve isso como uma crítica, mas aceite-se que é um conselho desse jovem. Ensina o seu filho, ensina a sua filha. Não apenas vai para a igreja. Se hoje o filho fizer a pergunta para o pai, porque ele vai para a igreja, muitas pessoas não vão saber responder. Porque nem ele sabe, porque ele vai para a igreja. Então, seu filho vai crescer, vendo você ir para a igreja, indo para a igreja, vindo para a igreja, vindo para a igreja, mas, em casa, você tem uma conduta totalmente fora. Em casa, você fala coisas que não deve falar. Em casa, você faz coisas que não deve fazer. E, lá na frente, ele vai querer desviar. Se você chegar hoje, põe um afastado. Por que você sai da igreja? Ah, porque eu vi muita coisa. Ah, porque eu fui obrigada a ir para a igreja. Ah, porque quando eu era pequeno, minha mãe me batia para ir para a igreja. Não ensinou. Sim. Não ensinou. É forte. Só levou. Aham. Então, assim, ensina o menino. Ensina a sua criança, o seu filho, a sua filha. Porque, lá na frente, segundo a Bíblia, se ele se desviar, senão terá culpa. Não terá parte. Como Jó. Jó perdeu seus dez filhos. Só que, quando Jó teve o maior medo dele, não foi perder gado, não foi perder fazenda, não foi perder posses, e muito menos o título de o homem mais rico do continente. Sabe qual foi o maior medo de Jó? Se os filhos não terem a salvação. O que ele fez? Buscava pelos filhos. Deus, eu quero pedir perdão pelos erros dos meus filhos que eles cometeram e pelos erros que eles ainda vão cometer. Jó buscava pedindo perdão pelos seus filhos. E, quando eles morreram, acredito eu, a Bíblia não diz, mas acredito eu, que eles foram salvos ou tiveram, pelo menos, o direito da salvação. Por quê? Porque seu pai buscou, se preocupou, ensinou. Eles erravam? Erravam. Porque aí eles já eram grandes e aí era uma decisão deles. Mas Jó buscou, Jó ensinou e Jó não preste a morte dos seus filhos. Ele disse, pai, perdoa os pecados dos meus filhos porque ele não sabe o que faz. Então, pai, mãe, queira ter uma família, um filho responsável, um filho no altar, um filho que sente prazer em buscar a prensa de Deus, um filho que não tem vergonha de ir para a igreja, um filho que não tem vergonha de passar na rua com a Bíblia debaixo do braço, de terno e gravata, um filho que não tem a vergonha de ser quem ele realmente é. Porque isso não vai destruir o seu filho. Isso não vai matar o seu filho. Isso vai fazer o seu filho mais forte ainda. E eu tenho certeza que você vai ser o pai mais orgulhoso e a mãe mais orgulhosa dele. É isso. E também observando que você vai criar ele na verdade não dando boi pra ele, passando a mão na cabeça. Porque lá a gente criou na regra ali, na regra. Entendeu? O que eu falo pra eles? Eles não escolheram ser filho de pastor, porque filho de pastor já nasce com título, né? Filho de pastor. Responsabilidade do... Tudo é o filho do pastor. Tudo é o filho do pastor. Tudo é o filho do pastor. Todo mundo pode fazer, menos o filho do pastor. Por quê? Porque é o filho do pastor. É. É pesado. Só que eu conversei com ele. Falei assim, infelizmente, vocês têm um cargo que vocês não escolheram. Porque vocês não escolheram ver o mundo. Foi sua mãe. Mas a gente nunca passou a mão na cabeça, entendeu? Sim. Sempre tem que ser o exemplo. Não tem jeito. Tem que ser o exemplo. Tem jeito. Você tem que ser o exemplo. Não tem jeito. Porque eu acho que quando você passa a mão na cabeça, aí é o fim de você. Seu filho, ele pode fazer tudo, aí que ele desvia da igreja, entendeu? Por quê que ele sai da igreja? Porque ele acha que ele pode fazer tudo. Porque o pai e a mãe vão passar a mão na cabeça. Sim, sim. Entendeu? Aí é que o diabo entra nessa brecha aí. Então, mas sempre a gente conversou. Infelizmente, vocês têm que ser exemplo. Não tem jeito. porque para me cobrar alguém, eu tenho que dar exemplo dos de dentro primeiro. Então, fala o João, Davi, meu, vocês têm que ser exemplo. Não tem jeito. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Mesmo assim, as pessoas vão falar, vão criticar. Por isso que a gente vê muito filho de pastor desviado, gente. Cuidado, viu? Também porque não é só os membros, não. Cuidado que você fala também dos filhos de pastor. Porque tem muito filho de pastor desviado da igreja porque o povo só criticou. Inclusive, pastor Léo, Deus honrou muito a vida do Davi que ele teve um problema de saúde. É, o Davi quase morreu. Ele quase morreu, não foi? Foi. E Deus trouxe de volta. Como que foi? Minha esposa não estava na posição que Deus queria e aí Deus tratou comigo e com ela na forma que ele sabia de tratar. Ele levou para o hospital e aí ele teve uma parada do cardiorrespiratório meu Deus. No hospital e aí entrou desse librador junto e aí a enfermeira começou. Ele tinha quanto tempo? Ah, ele era novinho. Ele tinha acho que não tinha nem dois anos, né? Não, tinha mais. Ah. Ele devia ter uns oito anos não, menos uns cinco anos por aí. Aí onde se eu aí a minha esposa se prostrou no chão do hospital e falou assim Deus, o que o senhor quer comigo? Me fala logo que eu estou aqui, né? Aí a enfermeira foi tirar ela, né? Ah, está tendo um ataque psicológico, né? Realmente a minha esposa falou assim não, eu não estou tendo um ataque psicológico Deus está tratando comigo eu só estou perguntando que ele quer que eu vou entrar na posição agora aí a enfermeira uma das enfermeiras era evangélica falou deixa deixa isso daí com é Deus era afastada era afastada era deixa isso daí que é Deus e ela aí o médico retorna com o Davi fala assim mãe, você acredita em milagre? porque Deus trouxe o seu filho de volta abraça ele, né? abraça ele que ele vai sentir o seu calor e vai voltar, né? ele está voltando a ter vida de novo mas é tudo gente, Deus ele sabe trabalhar da forma dele as pessoas pensam que Deus não pega que Deus não faz não é que Deus é ruim ao contrário ele ama a gente mas ele sabe sabe trabalhar da melhor forma ele sabe trabalhar do menor jeito e a Esther teve uma doencinha também que a gente eu fiz uma campanha de 21 dias no monte e eu falei Deus, se for uma seta eu aceito se for uma permissão de Deus eu aceito uma aprovação uma aprovação mas se for uma seta do diabo que venha cair por terra aí 21 dias essa doença foi embora também glória a Deus olha que fé pastor Léo rapaz eu fui não tinha doença não mas eu bati umas rapaz não, você teve doença mas teve assim na verdade a minha esposa todos os filhos todos os filhos ela teve depressão pós-parto todos nossa pós-parto rapaz, eu tinha uns eu tinha uns sete anos e rapaz chegou um espírito de perturbação eu não dormia eu não dormia eu chorava no de todas só chorando do que? tô chorando meu Deus do céu ó minha testa vou virar aqui pra você ó como que ela é tem um vergão vergãozinho ele caia caia a minha mãe falou que jogaram uma obra de uma cumbaria uma véia e ela falou que toda vez que eu caísse era pra mim cair porque eu tinha batido a cabeça e bater a cabeça toda vez que eu caia eu só caia e batia a cabeça só aqui só aqui nossa é vermelhinho é porque só aqui eu podia bater caia assim de costas mas bati aqui e aí eu já bati eu peguei três pontos aqui uma vez eu abri essa parte aqui no vão de um degrau ufa e aqui também rapaz num ferro assim a pastora Adriele tem um testemunho forte né também inclusive o pastorel tá emocionado são provas né que você passa assim provas não é emotivo né Deus ele permite você passar algumas coisas né que você vê assim que realmente ele permite você passar algumas coisas tanto bom como ruim né é então a pastora Adriele tem um testemunho forte né então se ela se sentir a vontade quiser em qualquer dia contar o testemunho a gente marca vamos marcar vamos marcar vamos marcar vamos marcar vamos marcar vamos marcar tem bastante sim sim imagino né pela quem tá na frente da obra vive experiências com Deus ali cotidiano né no cotidiano nem me fala é mais íntimo na verdade né sim sim tem pessoas que veem experiência mas pelos outros aham 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 rapaz a minha mãe o diabo fala com ela do dia que ela tá falando aqui é meu Deus é sério ela viu uma vez o diabo tava na na cômoda dela esperou ela sair do banheiro quando ela saiu do banho e tá saindo a cômoda dela falou assim ó falou ó você vai dando excepção porque nunca mais vai se levantar falou assim pra ela aí depois já teve condição do negócio mas é dom né é dom meu Deus ela tem um dom de ver e ela viu né ela vê as coisas ela fala tanto com as coisas como as coisas da luz e das trevas né mas é dom né é um dom assim bem espinhoso imagino né é fácil não imagino ela vê coisas nitidamente assim Deus mostra o mundo espiritual um exemplo assim teve um caso que ela falou assim fulano tá tendo um caso como que você sabe eu vi duas alianças eles não tinham aliança mas ela viu duas alianças na mão de cada um verdade aí apareceu pouco tempo aconteceu o caso eles revelaram o caso entendeu aham Deus mostrou pra ela Deus mostrou aliança nos dois entendeu aí apareceu muita coisa assim que ela fala pro João João fica assim daqui a pouco acontece João isso que vai acontecer não estresse é que Deus usa muito ela né Deus usa é forte é um negócio espiritual tanto que teve até um chega mais um pouquinho ah tá ela 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 teve um teve um teve um vereador que ela foi orar pelo vereador e o vereador ela orou ela falou assim pra ele ele não conhecia ela nem sabia que era vereador né aí ela falou assim eu vejo duas cadeiras e Deus fala pra você não trocar a cadeira que ele vai te dar essa cadeira aí depois ele falou assim olha eu fui convidado pra ser outro partido né me ofereceram um dinheiro pra mim pra outro partido mas eu não vou porque a senhora tá mandando eu ficar nesse e o cara ganhou entendeu quer dizer se ele fosse pro outro partido ele não ganharia ele não ganharia entendeu porque ela falou que via duas cadeiras e ela fala não troca de cadeira não troca a cadeira porque essa cadeira já é sua nitidamente né pra ele entender né é e a gente só que ela não sabia aí ela orou pelo vereador foi batizada com o Espírito Santo foi muito engraçado a gente precisa de mais políticos do nosso meio né evangélico pra defender nossas causas é você precisa mesmo porque agora você vê que tá feia a situação tá feia tá difícil a situação hein o pessoal pensa que fala a política não tem nada a ver com a igreja vai nessa tem tem política tem a ver com a igreja sim gente a gente porque se a lei não favorecer a gente as coisas vão se apertando hoje em dia até pra pregar tá difícil na rua tá apertado né aí não tem ninguém pra votar pra gente lá é verdade entendeu não é questão que eu falo assim né eu penso assim que nem exemplo falando isso daí bem nitidamente eu acho assim que é um absurdo eles querem manipular as crianças entendeu porque se uma criança com oito anos não pode ser presa ir pra cadeia certo também ela não pode trocar o sexo e também tem criança de oito anos que rouba que trafica eu já eu fui lá no Rio de Janeiro o negócio é pesado então pode trocar o sexo não trocar o sexo pode agora pra presa não pode ser preso então não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra ah com dezesseis anos não pode tirar habilitação mas pode votar então é o seguinte é a lei então vai ser igual pra todo mundo né independente agora preferência sobre a lei mas eu acredito assim você fez dezoito anos meu problema é seu você quer escolher o sexo que você quer o problema é seu responde pelos seus atos isso entendeu então com dezoito anos com dezoito anos agora a coisa manipular a cabeça de criança meu infelizmente a gente sabe que isso aí vem da época do Fernando Henrique Cardoso mas a gente não sabe mas vem da época do Fernando Henrique que vem esses projetos aí tudo começou pelo Fernando Henrique Cardoso começou não é muito feio sou uma criança ela não sabe nem o que está acontecendo meu ela está ali porque tem alguém aqui eu tiro por mim eu sei lá tinha 14 anos eu era muito ativo gostava de sair brincar passear não passava na minha cabeça nem de namorar eu só queria brincar é praticar esporte mas se alguém com a idade menor apresentar pra você uma coisa de namorar você vai querer namorar porque você está aprendendo aquilo é porque a minha infância foi saudável né eu cresci no sítio né então tinha amigo amiguinha mas tudo tinha a mesma mente de brincar então a nossa influência ali era boa agora se tem uma influência negativa forçando um caminho pra criança a criança vai infelizmente né é meu é complicado essas coisas mas mas faz parte né tem que acontecer que está na bíblia então vamos orar então pra tem que orar e agir né Deus preparar cada dia né preparar é esteja na frente da obra na frente do trabalho perdão e e nos defenda lá dentro né também também eu quero te parabenizar sim pela toda a estrutura tudo aqui teve uma coisa que me chamou muita atenção e fez eu querer vir aqui sério cara o que que o que que foi o seu convite tipo as fotos sério é a gente ali eu fiz com o maior carinho do mundo as fotos eu achei muito interessante faltou eu ia mandar o da família alta também mas aí eu não consegui retornar lá eu achei muito interessante e aí você mandou umas ordens né mandou a primeira frase depois sabe meu foi muito top quero te parabenizar por todo esse cuidado muito obrigado muito obrigado porque isso é um dom ser cuidador ser carinhoso com as coisas ainda mais que você pray podcast evangélico ainda mais que você está levando o nome de Deus né sim sim então meu parabéns achei muito bonito achei muito bonito essa esse seu modo esse seu modo de você sabe fazer o convite é muito muito importante pra mim ouvir isso né me motiva bastante continuar fazendo a dificuldade passou o Léo é fácil não não é fácil não mas eu inclusive agradeço de coração vocês por ter vindo tá aceitado o convite por estarem aqui gostaria que vocês voltassem um dia pra gente gravar aí um louvor né sim se eu trago violão com isso eu trago violão então cara eu tenho se você me falasse eu tenho o Jefferson era cantor não consegui fazer ele tocar porque não tinha um tocador tava com o braço ruim tem o irmão Fernando Paolo que tá pra vir aí também e tem você que canta a gente quer gravar né o sofazinho faz o voz de violão fica bonito demais ou um tecladinho então tá quem sabe faz ao vivo no princípio Deus criou o céu e a terra ele é o único cantor que não canta a voz da música dá uma palinha dá uma palinha pra gente da ver só uma palinha só um trechinho então vem vem fazer morada aqui dentro de mim vem pode entrar pois és bem-vindo aqui então vem ocupa esse lugar que é só teu vem toma minha vida pois sou teu então vem eita glória isso aí gente vai lá no canal vai estar o canal do Davi aí pra vocês teve uma palinha exclusiva aí Davi Ota está aí conosco muito obrigado pessoal pelo acesso de vocês curte compartilha pessoal olha só que conteúdo incrível não deixa de mandar pra mamãe pro papai pro titio pra titia pro vovô pede o like aí gente faz um pedido de like meta de like hein deixa o like deixa o like não deixa o like pra vocês ó previsão conteúdo bom desse né pessoas boas assim num like se cada um dá um like tá bom já maravilha gente muito obrigado então pessoal pelo acesso de vocês espero vocês aqui no próximo vídeo no próximo dia primeiro tá bom todo dia primeiro a gente tem vídeo aqui no nosso canal e aguardem Davi Ota cantando o exclusivo pra vocês tá bom muito obrigado gente fiquem todos com Deus tchau tchau opa tchau tchau Legenda Adriana Zanotto